Olá pessoal, olá leitores e seguidores do Coro na Veia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no Facebook, Twitter, Pinterest, aqui também no nosso canal e também no site coro-na-veia.com. Bom, hoje eu vou trazer uma videoaula para vocês aí, que é um pedido de um novo inscrito no canal, que a gente recebeu esse novo inscrito ontem em nosso canal, e ele fez um pedido aqui que coincidentemente era uma matéria que eu já ia fazer, era um material que eu já estava preparando aqui, e você vai ver isso agora depois da nossa vinheta, e calma aí. Bom, retornando aqui da nossa vinheta, o leitor é o bando de estudiosos matemática, é um canal no YouTube também, e ele deixou esse pedido aqui para nós, em nosso canal, esse comentário aqui para nós, ficou agradecido aqui, sem palavras, conheci seu canal hoje, numa live lá no Ferramentas Blog, a gente estava numa live lá com o Ferramentas Blog, quem não conhece, acessa aí o ferramentasblog.com, ele já vai deixar um pedido aqui que ele diz, e ele queria saber como é que se faz uma capa, um banner aí decente, ele gostou muito do nosso aqui, o banner é top demais, ele achou o nosso banner aqui do canal muito legal, e realmente eu gosto dele também, a gente está para mudar ele agora, porque nós estamos mudando o visual das nossas redes sociais, e também a gente está mudando de rede social também, pessoal, eu deixei um aviso aqui hoje, que a gente vai pular aí para o VK, a gente vai abandonar aí o Facebook praticamente, vamos deixar ele meio largado, porque o Facebook não está dando retorno nenhum para nós, que somos blogueiros, e que não pagamos, eles querem que a gente pague, então a gente não está tendo retorno nenhum deles, uma rede social onde você tem 10 mil ou 12 mil, como é o nosso caso aqui, quase 12 mil pessoas seguindo o Core na Veia, e de repente quando você coloca uma publicação, essa publicação simplesmente não aparece, em nosso Twitter hoje eu publiquei até uma matéria falando sobre isso, mostrando que o Facebook estava de sacanagem com a nossa cara, querem ver uma coisa só? 3 pessoas alcançadas, quando eu troquei aqui a capa do nosso Facebook, 3 pessoas alcançadas, e 15 pessoas curtiram, fizeram uma reação, então como que 3 pessoas foram alcançadas e 15 fizeram a interação? Então os dados deles estão completamente malucos, se você quiser curtir a nossa fanpage aí no Facebook, pode curtir, mas a gente vai linkar as nossas matérias para o VK, estamos preparando aqui o nosso VK, e o Core na Veia aqui já está presente no VK, com o banner aí que o nosso amigo lá do bando de estudiosos gostou, eu coloquei inclusive a temporada 2018, a gente deve mudar isso aí também, mas se você não tem uma conta no VK, crie uma conta no VK, que aqui você vai ter a entrega do que a gente fizer, a entrega de quem você segue, se você segue outras pessoas aqui, aqui tem os links também para o nosso canal no YouTube, para o Twitter, o nosso Twitter também, o nosso Pinterest e o site coronaveia.com. Ok, pessoal? Bom, vamos lá para a aula do nosso amigo aí, vamos abrir aqui o CorelDRAW, já estou com ele aberto aqui, e ele quer saber como a gente faz aí um banner aí, né, ou uma capa para o canal do YouTube, né, eu vou usar aqui o CorelDRAW 2017, mas eu vou liberar um arquivo que vai te ajudar bastante aí, eu vou abrir o arquivo aqui para você ver, eu vou dar um, eu vou dar esse arquivo de presente para você, e para todos os nossos leitores e seguidores, que é um arquivo que vai te dar uma base ótima para você criar aí, os seus templates, né, ou suas capas para o canal do YouTube. Aqui a gente tem as medidas para a televisão, né, 2.560 por 1.440, desktop máximo, 2.120 por 350, o tablet 1.535 por 350, e o desktop mínimo, e também os mobile, que é 1.220 por 350. Mas na hora de fazer a exportação, a gente exporta com esse tamanho mesmo aqui, ok? Basta você criar aí a sua arte dentro dessa área aqui, esse objeto aqui já é um objeto de PowerClip, veja que aqui embaixo já está marcando para destruir o PowerClip, ó, e aqui para construir de novo, então ele já é um PowerClip, os demais aqui também estão bloqueados, você não consegue segurar eles, então você tem aqui, ó, os objetos bloqueados, você vai ter acesso a essa camada aqui apenas, ó, você vai ter acesso a essa área da TV em PowerClip, que eu coloquei aqui para exportar em PowerClip, porque aí você cria a sua arte e exporta em PowerClip, eu vou abrir aqui a minha capa, a qual você gostou aqui, e vou te mostrar como que eu fiz ela aqui, qual é a técnica que eu usei para fazer ela, é bem simples, eu usei PowerClip aqui, bem simples mesmo, vou desagrupar todo mundo aqui para você entender, provavelmente aqui eu devo estar em PowerClip, então eu vou tirar todo mundo aqui de PowerClip, ok? Vou arrastar todo mundo aqui, ó, excluir o PowerClip aqui de dentro, então eu tenho aqui outros elementos, vou jogar todos para fora aqui, para a gente entender legal isso, ó, veja que eu usei aqui, ó, a estrutura, tá aqui, ó, a estrutura que eu precisava, né, e agora as estruturas novas aí que a gente criou, incluindo essa barrinha que a gente colocou aqui, e nesse setor aqui eu vou desagrupar também, ok? E a gente vai ver aqui, ó, eu tenho um PowerClip aqui, ok? Outro PowerClip aqui, ó, outro PowerClip aqui, ok? Nesses PowerClips eu adicionei a sombra, né, eu juntei aqui as palavras, deixa eu fazer um quadro aqui do tamanho, vou fazer, é, não na mesma altura, mas vou fazer aqui para você entender. Eu separei esse quadro aqui, eu tenho uma macro aqui que já faz isso do jeito que eu quero, eu quero em uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes, então eu já coloco aqui, ó, em seis partes e quebro ela aqui em seis partes, pronto. Essa macro está disponível, eu vou deixar disponível no link da descrição, mas lá no Coronavê, se você digitar lá como divide ou partição 2.0, você vai encontrar essa macro, ela é ótima, ela faz a partição, já seleciona os objetos, se você quiser continuar particionando, ele continua selecionando, se você quiser particionar de outra forma aqui, você pode particionar, ele continua selecionando os objetos aqui, se você tiver com eles selecionados, mais um corte, ele dá mais um corte, quantos cortes você quiser, é multiplicado pelo número de vezes que você coloca aqui. Vou até escrever o nome lá do seu bando de estudiosos, ok? Vou colocar aqui bando de estudiosos, vou pegar só o bando de estudiosos, vou dar um ctrl-c, vou colar aqui dentro com o ctrl-v. Bando de estudiosos, vou escolher uma fonte, é uma palavra muito grande, talvez eu tenha que quebrar e deixar só o bando ali, mas você pode fazer em duas etapas, em duas vezes, vou usar aqui o Ariel e vou quebrar aqui para baixo, vou dar um ctrl-space e depois um ctrl-k para a gente separar. Vou pegar só o bando aqui e vou jogar aqui no meio, bando, vou separar aqui também o texto, ok? Separar aqui o texto para ver se ele vai ficar mais ou menos na posição que eu quero ali, pegando o B, ok? O B, pegando uma parte do B, uma parte do A, uma parte do N, uma parte do D. Ctrl-K de novo e eu separo esses objetos aí. Ótimo, maravilha. Vou soldar este com este aqui, vou vir aqui em cima e vou soldar estes dois aqui. Pronto, ok. Tenho aqui um objeto soldado. Este aqui eu não preciso nem aparar aquele outro ali não, não precisa fazer a apara daqui não, porque ele vai ficar por cima. Agora, aqui eu vou soldar com este aqui. Eu estou errando o botão aqui, aqui, soldar. Ok? Esse com esse, soldar também. Este aqui com este agora, soldar também. Este aqui com este, soldar também. Ótimo, maravilha, beleza. Vamos transformar isso aqui em Power Clip todos eles. Um para Power Clip, o outro também. Este aqui também eu vou passar para Power Clip. Este também para Power Clip. Este também para Power Clip. E este primeiro aqui também para Power Clip. Beleza? Vamos colocar as cores aqui. Ctrl Shift mais a letra E. Você captura aqui, o verde daqui. Ctrl Shift letra E. O verde daqui. Ctrl Shift letra E. O azul daqui. Ctrl Shift letra E. O amarelo daqui. E assim por diante. Ctrl Shift letra E. E você pega o atributos. Vamos remover as linhas aqui. Vamos tirar as linhas. Ok, tirei as linhas. Agora eu vou colocar a sombra. Mas antes de colocar a sombra, eu já vou colocar lá dentro os elementos que eu quero. Então eu vou capturar daqui de dentro o logo da Corel, por exemplo. Ela está inteira aqui. Ctrl C. Vou vir aqui fora. Ctrl V. Vou colocar na posição que eu quero aqui. Ctrl F. E fica segurando só o F para ele não entrar no Power Clip. Se caso isso acontecer com você, pressione o F. Letra F. E ele não entra em Power Clip. Pronto. Ele não entrou em Power Clip. Eu coloquei aqui na posição que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia dele, claro. Porque eu quero ele aparecendo em três pedaços aqui. Quero que ele apareça nesse, nesse, nesse e nesse. Em quatro pedaços. Então eu preciso de quatro cópias. Sinal de mais. Um, dois, três e quatro. Você pode ver aqui no gerenciador que a gente fez quatro elementos a mais. Então eu vou pegar o primeiro elemento. Vou clicar com o mouse contrário. Vou colocar em Power Clip aqui. Neste primeiro. O segundo, mouse contrário. Power Clip nesse. O terceiro, mouse contrário. Neste. E o quarto, que ainda continua aqui por cima. Power Clip dentro desse. Bom, agora eu tenho individualmente cada um deles. Eu acho que talvez tenha mais um elemento aqui em cima. Não preciso desse aqui não. Deixa eu ver. Este, este, este. E este. Ótimo. Maravilha. Este aqui, como não tem nada dentro agora, ali eu coloquei. Mas se eu quiser pegar, por exemplo, este aqui e colocar ali. Pronto. Ele já vai entrar em Power Clip ali também. A mesma coisa aqui. Vou pegar pelo meio, mais ou menos, aqui. Que é para poder entrar em Power Clip direto. Pronto. Já entrou em Power Clip. Agora a gente vai colocar aqui a sombra. A gente vai pegar aqui a ferramenta de sombra. Eu estou com uma barra de ferramenta a mais aqui. Mas são ferramentas desdobráveis aqui. Que para mim facilita muito. Então eu peguei aqui a mão livre. Este grupo aqui todo. Ok. E peguei o grupo de efeitos aqui também. E coloquei aqui para fora. Para me facilitar. Então vamos puxar aqui. A sombra. Ok. Vai sobrar ali. Não tem problema não. Não esquenta a cabeça. O correto aqui era você só dar um clique aqui. E já copiar a outra sombra. Olha que legal. Pega a ferramenta de sombra. Dá um clique ali em cima. E dá um clique aqui. Clica nesse. De novo. Barra de espaço. Que você retorna para a ferramenta de sombra. Clica na sombra do anterior. Se isso aqui aparecer. Você dá um clique novamente. Mesma coisa. Barra de espaço. Retornei para ela. Mais um clique aqui. Ótimo. Eu vou precisar de um elemento agora. Do tamanho de todos eles. Para quê? Para sumir com essa sombra aqui de fora. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer isso. De repente. Separando as sombras. Mas eu não vou fazer isso. Porque vai demorar muito mais tempo. Então eu vou fazer aqui. Vou copiar bem na pontinha ali. Quando aparecer o nó. E aqui também. Quando aparecer o nó aqui. Eu vou dar um ok. Aqui. Vou soltar. E já vou passar isso para a PowerClip. Eu tenho minha barra de layout aqui embaixo. Mas se você não tem sua barra de layout. Clica com o mouse contrário. Tipo de quadro. Criar recipiente de PowerClip vazio. E agora joga esse recipiente para baixo. Ok? Ou então tira ele de cima aqui. Para não te atrapalhar. Ok? Vamos tirar ele daqui. Tirar ele para não me atrapalhar. Vou colocar ele aqui para o lado. Vou pegar todo mundo aqui. E vou dar um Ctrl G. E agora. PowerClip dentro. Eu vou arrastar para cá. Vai ficar bagunçado aqui? Não tem problema não. Vem aqui e coloca ele para se ajustar. Um clique no Ctrl. E a gente vai lá no cantinho. Vamos analisar aqui. Este cantinho. Pegar bem pelo cantinho aqui. E soltar aqui quando aparecer o nó ali. Pronto. Está feito a parte mais difícil. A parte mais enjoada. Aqui ficou um pouquinho menor. Eu vou puxar essa barra aqui. Essa barra aqui. Eu coloquei ela em PowerClip. Então vamos desagrupar aqui. Vou tirar ela de PowerClip. Extrair. Vou extrair a barra aqui. E vou colocar essa barra só. Ela aqui para o lado. Isso. Só para ela fechar aqui. Ficar um acabamento melhor. Aqui também a gente tem um ajuste para fazer na altura aqui. Mas isso é o de menos aqui. A gente pode fazer de duas maneiras. Se já estiver na medida certa. Você tem que puxar o que está dentro. Se não estiver na medida certa. Você usa a ferramenta Forma. Passa para a curva. Isso. Ctrl K. Ctrl Q. Perdão. E puxa o elemento aqui para cima. Ok. Pronto. Está feita uma parte aqui da nossa arte. A gente precisa agora das diretrizes ali. Então vamos poder tornar esses aqui. Não preciso de mais. Ah, o logo. Esqueci do logo, pessoal. Para você colocar o logo aqui. É o mesmo sistema também. Vamos lá dentro aqui. Eu vou copiar o logo aqui para dentro. Vou pegar ele daqui. Ctrl C. E vou dar um Ctrl V. E vou jogar ele bem aqui. Apertando o F aqui. Para ele não entrar para o PowerClip. Ok. Para ele ignorar o PowerClip aqui. Vamos puxar ele para cima. Vou tirar a transparência dele também. Porque ele está com um pouco de transparência aqui também. Eu vou vir aqui em cima. Eu vou retirar a transparência dele. Um F4 para a gente ver tudo. E agora o tamanho que eu quero que ele apareça aqui dentro. Eu já vou medir para ele entrar bem no meio certinho aqui. E agora é o mesmo esquema, pessoal. Só que agora eu vou copiar. Ctrl C. Deletar. E vou dar um Ctrl para entrar no PowerClip aqui. E vou dar o Ctrl V aqui. Então eu tenho que copiar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes aqui. Para ele entrar ali. Então uma, duas, mais um, três. E esses aqui a gente desagrupa. Ok. O primeiro a gente vai pôr para o PowerClip aqui dentro. Clique contrário. PowerClip dentro. Bem na beirinha. Aqui também. PowerClip dentro. As sombras depois vão ficar bem legais. E aqui no último elemento. PowerClip dentro nesse último elemento aqui também. Veja que agora o que acontece com a sombra. A sombra que está no elemento faz esse efeito bem maneiro aqui. Bem diferente, né? Fica uma parte por baixo, outra por cima. Esse aqui a gente ainda tem mais um objeto. Não. Agora está tudo certinho. Cada um dentro do seu próprio banner. Do seu próprio espaço. Pronto. Só dar um Ctrl. Clicar fora. Está feito ali. Vou detonar esse resto todo aqui. Delete. Ok. Esse aqui eu vou pressionar a letra P. Ok. Não está no tamanho correto porque eu fiz, como eu disse, eu fiz na correria. Mas isso aqui nada é de nada que a gente não possa vir aqui e fazer os ajustes. Você pode pegar a ferramenta de forma e depois colocar ela para o tamanho que você quer. Pega a parte de baixo aqui também. Puxa para o ponto que você quer. Vou aproximar bem aqui para a gente ver bem pertinho. Ok. A lateral aqui também. Vamos puxar. Aqui eu estou usando a forma com o sistema de mão livre. Ok. Aqui a mão livre. Que facilita muita coisa aí da gente selecionar os objetos. A mesma coisa aqui. Vou puxar um pouquinho para cá. Para bater certinho aqui. E o que está dentro agora, eu vou dar um control. Aqui a gente tem as coisas dentro. O que eu vou fazer aqui para poder acertar isso. A mesma coisa também. Eu tenho cada um desses elementos que estão separados. Então, eu posso pegar a forma e fazer a mesma coisa aqui. Eu posso puxar esses objetos assim para cima e colocar eles no tamanho que eles deveriam ser. Nada é questão de você ficar apavorado. Ah, não ficou legal. Calma. Tem a ferramenta forma que te ajuda muito para você terminar, às vezes, o serviço, que é mais complexo. Usando apenas a seleção e tal. Depois você vem aqui e faz os ajustes. Como esse objeto aqui está todo de uma cor só, o ajuste é feito rápido. Rapidamente. A sombra já entra automaticamente ali. Afinal de contas, o objeto já tem sombra. Este último aqui. Vamos pegar o último. Mesma coisa aqui. Ok. A mesma coisa aqui. E eu vou fazer, aproveitar, já vou fazer o ajuste lateral aqui. Eu vou aproveitar e puxar para a esquerda ou para a direita. E aqui agora, vamos colocar esse camarada aqui no lugar dele certinho ali. Segurando bem aqui. Pronto. Vamos ver se ele está na medida ali. Se não tiver, a gente puxa por aqui. Coloca na medida. Mesma coisa do outro lado aqui. Este camarada aqui também está precisando de um ajuste. Vamos ali pertinho dele aqui. Eu estou usando o screw aqui, pessoal. Como rollover aqui. O rollover do mouse. Como zoom. Aqui está dentro. Eu vou tirar. Vou dar um CTRL-C. Vou deletar. E vou dar um CTRL-V. Para deixar ele aqui fora. Nesse primeiro power clip aqui. Ajuste aqui também. E vamos ali pertinho. Só para ver se está bem certinho mesmo. Não está. Você segura em cima do nó. Puxa até aparecer o nó. E vai ficar ok. Pronto. Fechei. Cliquei fora. As bordas. Já podemos remover a borda. Pronto. Está removida a borda. Vamos lá no nosso canal. Para a gente ver como é que é isso aqui. Aqui no canal. Deixa eu voltar aqui no canal. No canal, quando você vai trocar a imagem aqui. Ele já te avisa. O tamanho que você tem que colocar. 2.560 por 1.440. No máximo. Ela pode ter 6 MB de tamanho. Ok. Então, vamos supor aqui. Que eu já tenha terminado a minha arte. Veja. Usei aqui o template para saber o tamanho que eu quero isso. Então, eu já tenho as linhas guias aqui. Que já me dizem mais ou menos como que é. Vou puxar mais duas linhas guias para cá. Para ver se meu logo não está batendo nesse setor aqui. Que é o setor que vai aparecer mesmo lá. Vamos agora dar um page up. E vamos analisar aqui. Não está batendo em nada. Está certinho. Certinho aqui. A distância que está ali. A distância que está aqui. Está certinho. Bom, e aí você coloca aqui do lado as suas redes sociais. Os ícones. As coisas que você acha que vai ficar legal. Como eu fiz com essa aqui, por exemplo. Eu coloquei aqui onde aparece os sites. Eu coloquei um quadrado aqui meio transparente. Coloquei aqui temporada 2018. For YouTube. For you. For all. Para todos vocês. Para todos os YouTube. E aqui o logo. E aqui do lado o que eu faço. Adions. Macros. Tutoriais. Os vetores. E o logo do Corel 2017. Que é a versão que a gente está trabalhando esse ano. Para fazer o upload dessa imagem. Mole. E para fazer também a exportação dessa imagem. Eu vou até apagar aqui a minha. Vou trazer para cá. A minha pasta aqui. Vou apagar a minha aqui. Vou dar um delete nela aqui. Não delete não. Vou dar um shift del. Que aí vai direto. Não vai nem para a lixeira. Shift del. E vou fazer o que? Vou minimizar o Corel aqui. Para você ver as duas operações ao mesmo tempo. Ok. Windows. Tecla para a esquerda. Windows. Tecla para a direita. Pronto. Eu vou fechar aqui. Não preciso disso. E vou abrir aqui. Como é que eu exporto dessa maneira. Mas você pode exportar de outra. Eu uso uma ferramenta para fazer a exportação. Ela me pergunta se eu já salvei. E eu vou salvar com 300 dpi. Tem gente que vai dizer. Ah, mas é muito dpi. Eu salvo com 300 dpi mesmo. Fica com uma ótima qualidade. Porque vai entrar num monitor enorme lá. Uma televisão enorme também. Não é só para o YouTube. Não é só 10 dpi. Nem também os tablets. E também os mobiles. Os celulares. Então transfira sim. Se você acha que quer com menos. Você coloca aqui. Pode escolher. Eu vou estar deixando esta macro também. De brinde aí para vocês. Logo em breve. Eu estou só esperando a autorização do proprietário dela. Vou dar um ok aqui. Aqui do lado você já vai ver que. Automaticamente ela vai aparecer aqui. Já prontinha. Já aqui embaixo. A gente pode ver que ela está aqui. 1.560 por 1.440. 2.560 por 1.444. E ficou com 300 dpi. Com 779 kbps. Ficou muito kbps. Ficou muito pequenininha. Agora é só subir para o seu YouTube. Arrastá-la para o seu YouTube. Vamos voltar aqui. Vamos arrastá-la para cá. Pega aqui. Arrasta. Control Tab. Jogou para cá. Não vai ter que fazer ajuste nenhum. Ela já vai se comportar dessa maneira aqui. Tanto no celular. Como na TV. E como também aqui no desktop. Nos desktops também. Eu vou cancelar. Porque eu não vou mudar a minha capa agora. Mas acho que deu para você entender aí. O bando de estudiosos de matemática. Acho que deu para você captar a mensagem. Como é que eu fiz essa minha capa aqui. Você pode fazer. Claro. Da sua maneira. Eu vou liberar esse template aqui para você. E também para Photoshop. Se você também usa o Photoshop. Eu vou liberar também esse arquivo aqui também no Photoshop. Eu ganhei esse arquivo aqui de um usuário. E ele já veio com esse tamanho aqui. Mas você pode alterar esse tamanho aqui. Indo em imagem. Ok. Tamanho da imagem. E aqui você colocar a medida lá do YouTube. Que é. Está aqui. A gente vai pegar aqui. 2.560 por 1.440. Você pode vir aqui. 2.460 por 1.440. 1.440. Ele dá uma diferença de 1 aqui. Dá uma pequena diferença. Porque a gente está trabalhando na proporção. Ok. Eu vou tirar a proporção aqui. E vou colocar 0 aqui. É 2.560. Ok. 2.560 por 1.440. E aqui. Pixel resolução aqui. Você pode deixar como está no Photoshop. E vai dar um ok aqui. Ok aqui. Porque são as fontes aqui que ele vai reclamar só. Mas as fontes você não vai precisar. O pessoal vai precisar fazer a sua arte aqui dentro. Ok. Aqui se você quiser mudar o valor. Você muda o valor. Mas você faz a sua arte nesse tamanho aqui. Agora a gente está no tamanho correto. E exporta ou salva a sua arte. E no Corel Draw você pode tanto usar a macro. Como você também pode usar o sistema de exportação do Corel Draw. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl E para exportar. E a gente escolhe a capa do Corel na Veia. Teste. Vou colocar aqui. Teste. E vou colocar no mesmo endereço dessa pasta aqui. Vou copiar aqui. Ctrl C. E vou copiar aqui. Ctrl V. E a gente vai salvar aqui. Versão teste. Exportar. Aqui a gente já está com a medida. Em RGB. Não precisa de transparência. Ok. Não há necessidade de você colocar transparência. DPI. Como eu disse. A minha eu deixo com 300 DPI. Se você quiser deixar a sua com menos. Deixa a sua com menos. Ok. Eu deixo a minha com 300 DPI. Ela não fica grande. Não fica pesadona. E eu exportei para essa pasta aqui. Que a gente está vendo o arquivo. Ok. Deixa eu abrir aqui o arquivo para você ver. Está aí o arquivo. No tamanho certinho. Com a resolução perfeita. Deixa eu aproximar aqui. A resolução boa. Certinha. Tanto para impressão. Quanto para colocar na internet. A internet se vira lá. Eles ajustam. Eles fazem. Hoje em dia não tem mais esse negócio. Ah. Não posso colocar a imagem grande. Pode sim. Eles ajustam. Os próprios sistemas computacionais do YouTube. Eles fazem os ajustes para a gente colocar as imagens. Quando elas estão no tamanho que eles exigem. Claro. Como é o caso da exigência deles aqui. De colocar o tamanho do banner. Com 1.440 por 2.000. Aliás 2.560 por 1.440. Bom. Eu espero que eu tenha tirado essa dúvida. E por que eu fiz esse vídeo para você assim tão rápido. Porque eu já estava mudando aqui a nossa capa para o VK. Inclusive eu vou também deixar na descrição do vídeo. O link para você baixar também o template para o VK. Mas se você quiser já fazer o seu. Então aí é 1.590 por 400. É a medida lá do VK. Deixa eu mostrar para vocês aqui o VK. É essa medida aqui do VK. É essa quando você vai trocar lá no CorelDRAW. Então eu vou deixar um template também em Photoshop. OPS em CS18 também em 2018. Em CC2018. Ou também em CS comum aí para você usar nas versões anteriores. Ok pessoal. O meu muito obrigado a todos. Não deixem de participar das nossas redes sociais. Não deixem de fazer a sua conta no VK pessoal. O VK é o futuro. O VK e o Instagram são o futuro da comunicação aí para a gente. A gente não precisa ficar o tempo todo sendo lembrado de que tem que pagar. Tem que pagar eles lá para poder ter público. Então a gente resolveu passar para o VK. Mas a gente também continua nas outras redes sociais. E vocês podem acessar essas redes sociais através do coronaveia.com. Ok pessoal. O meu muito obrigado aí a todos. Muito obrigado aí ao bando de estudantes de matemática aí. Por se inscrever no canal. E também por deixar esse pedido para nós. Como a gente estava fazendo a mudança do VK. Eu já resolvi te ajudar também. Nós temos uma outra dúvida de outro leitor aqui também. Ele deixou um pedido aqui também. A gente já anotou o pedido dele. Que é a respeito, né? O Ronaldo aqui também. O Ronaldo pediu para a gente mostrar para ele como que a gente faz as nossas apresentações no CorelDRAW. E eu estou já preparando esse vídeo para você. Para que você possa tirar as suas dúvidas aí também. Como é que a gente cria aí os templates de apresentação no CorelDRAW. Já estou preparando a sua vídeo também. Então quando eu começar a preparar um material aqui para uma outra gravação. Eu já vou estar te mostrando. Não vai ser mais Tralha 12. Vai ser Tralha 13. Porque o Tralha 12 agora é esse vídeo que eu estou subindo hoje. Ok, pessoal? O meu muito obrigado a todos aí. Até a próxima videoaula aí do Corel na Veia. E não deixe de dar aquele like, pessoal. Para ajudar a gente aí a aumentar as nossas visualizações no YouTube. E também para nos animar a trabalhar melhor para vocês. A criar melhores conteúdos para você. Se você tem ou não um canal. Dá aquele joinha. Dá uma força para a gente. Se você tem um canal. É obrigação sua dar um like. Que nem eu faço com todo mundo aí. A gente tem que ajudar um canal ao outro. Porque o YouTube já está rico. Só falta a gente ficar. Ok, pessoal? Meu muito obrigado a todos. E até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho